Jogo recuado, deixou no miolo pra Gabriel, atrasando bola, a Gustavo Mosquito, de novo agora pro Cantijo, mais atrás pra Gil, o zagueirão que voltou pro Corinthians, toca na esquerda, até Fábio Santos, devolveu no miolo, Cantijo, Cantijo chegou, Aron roubou, bombou a bola, Everton Ribeiro apontou, atirou, entrou... É, 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 Everton Ribeiro, a bola roubada pelo Aron, chegou na meia direita, imitou de prima, ela descaiu no fundo do barbante, aos 4, não, agora é o 6, 6 minutos de jogo, Flamengo abre a contagem, é o Mengão que tá demais, tá demais, tá demais galera, é, é, é Everton Ribeiro, camisa número 7, Barca, agora, um, um, zero. E aí, só dá negão, Wagner. Não dá nem pra respirar, é um ataque atrás do outro. Éberto Ribeiro se apresenta ali para cobrar o escanteio, vai ser batido na direita, 1x0 o Mengão pra cá, Betano. No insta do garotinho Fontana Ferreira, Igor Nascimento, Manuel Messias, Osmar Barbosa. Esse escanteio que favorece o Flamengo, preparado a rascaeta, correu, caneta direita na bola, subiu, Gustavo Henrique de cabeça, entrou. Gol! Gol! Flamengo! Gol! Do Flamengo! Gugu, Gugu, Gustavo Henrique de cabeça no escanteio cobrado pelo rascaeta. A saga do Coringão ficou paradona, paradona, paradona. É o segundo do Mengão agora. Flamengo! Foi! Corinthians! Zero! É gol, 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 é gol. E ele subiu exatamente onde estava o Fagner, não dá para comparar a estatura, e eu digo que valeu Fagner. Pelo menos 30 centímetros de diferença, Gustavo Henrique é muito alto, Fagner é muito baixo, no segundo pau depois da batida com o efeito do arrascaeta no córrego. Gustavo Henrique apareceu, os jogadores do Corinthians reclamaram de falta, goleirão Cássio junta a trave, pra mim falhou, golaço de Gustavo Henrique de cabeça, explodindo a grande inimiga, é golaço garotinho, Mengão 2 a 0. Olha o Canhá, tocou, era pro Cantígio, a bola atrasada pro goleiro Diego Alves, ele chuta de caneta esquerda, bate pelo Malton, matou no peito do Bruno Henrique, perdeu a bola na passagem pra João Vitor, recuperou, tocando, é Betão Ribeiro, agora a rascaeta, enfiando na ponta canhada pra Gabigol, se mandava embora pela ponta esquerda, recolheu, atraiu uma cação do Fagner, olha a corrida do Felipe Luiz, ameaçou, lançou pelo Malton na área, cabeçada do Bruno Henrique, entrou! Flamengo! Gol! Do Flamengo! Bru, Bru, Bru Henrique, no cruzamento da esquerda, ele escorou, a zaga do Corinthians foi ludibriada, 44, é o terceiro do Vingão que tá demais, agora! Flamengo! 3, 0! E agora quem deu assistência foi o artilheiro Gabigol, valeu Wagner! Claro que valeu garotinho, pelo lado esquerdo, bem próximo da risca da grande área, Gabigol iludiu a marcação e fez o cruzamento, e aí o Bruno Henrique apareceu no segundo pau, cabeceou pra baixo, matando o goleirão, Cássio foi nela mas não alcançou, a bola morreu no seu canto esquerdo, Bruno Henrique explodindo a grande inimiga, é gol nosso garotinho, já virou goleadas a Carlos! Flamengo 3 a 0 galera! Comecei, ó garotinho, é escanteio para o Corinthians na direita! 42 e meio, 42 e meio preparado, Fagner pra cobrança do escanteio pela ponta direita pelo time do Corinthians, Flamengo 3 a 0, Everton Ribeiro, Gustavo Henrique e Bruno Henrique! Fagner, autoriza o árbitro, correu Fagner, bateu de curva na área, subiu, cortou o Bruno Viana, a emendada de longe na rede, entrou! Corinthians! Gol! Vitinho! 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 O rebote chegou pra ele, camisa 43, emendou de prima, lá no fundo do barbante, depois da cabeçada da zaga, o desvio ainda no Léo Pereira, matando inteiramente o goleiro Diego Alves, Vitinho, Vitinho, faz o gol do Corinthians agora, 43, é o camisa 43 que marca, agora no placar Flamengo 3, Corinthians 1! E é gol do futebol! E um equívico! Bobeira na saída de bola do Corinthians, o Flamengo pressionava, errou a saída de bola!